Olá, boa tarde. Duas mil pessoas envolvidas na elaboração de políticas públicas e garantia de direitos dos povos indígenas estão reunidas na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouquinho do evento. A conferência vai tratar da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que está no local do evento, e traz mais detalhes sobre esse encontro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Isabela, e a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista foi convocada por meio de um decreto da presidenta Dilma Rousseff em julho do ano passado. E tem como tema central o papel do Estado brasileiro como indutor de políticas públicas e protetor dos direitos fundamentais dos povos indígenas a partir da Constituição de 1988. A partir deste tema central, também são discutidos aqui seis eixos pelas lideranças indígenas e pessoas que participam da conferência. Esses seis eixos estão divididos entre temas fundamentais, direitos fundamentais dos povos indígenas, como, por exemplo, o direito à terra, à memória, à participação social, à diversidade cultural e ao desenvolvimento sustentável. Esta conferência é a etapa nacional e ela foi antecedida para os 142 encontros locais e 26 regionais, que reuniram neste ano 30 mil pessoas. Aqui na Conferência Nacional, como você falou, Isabela, tem 2 mil pessoas participando, sendo que 1.500 são indígenas, lideranças indígenas, e as discussões prosseguem até o dia 17 de dezembro, quinta-feira desta semana. Segundo a FUNAI, que trabalha com dados do IBGE, do Censo do IBGE de 2010, existem no país 818 mil indígenas, que representam 305 etnias e falam 274 línguas. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Está certo, Paulo. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou com a transmissão do evento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.